Essa outra dimensão Essa história de um novo herói Lá pelos contretos ao lado de mim Pela estrada no seu caminhão Travando o perito a sua dura noite De um santo e para o bairro Te levando a morada Fazer seu caminhão Rua nas nuvens Mas nem enquanto isso vai estar Salva-te-me, salva-te-me De um santo e para o bairro Te levando a morada Salva-te-me, salva-te-me Você não sabe o que eu sei Se você sente amar por outra pessoa E ninguém não roubeu É que o seu pensamento comigo rouba Fecha os olhos difíceis E ao teu lado sempre está feliz Mas o coração Sai em outra direção Olha, eu já fiz tudo E diria ser feio O seu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, eu vou te amando Eu te quero sofrer Entrega os topos Mas não saio perdão O meu amor não tem lugar no seu peito Você não dá as coisas que não vão E tudo que se bebe sem valor Nem tudo redor, que tua é amor O que passou, passou Não voltava mais É o que te mede com a minha vida Como uma alça que tem a paixão Que é calça e o coração